Libertários, meu nome é Roberto Pantodi e você está assistindo a sucesso.com com 3S. Não vamos esquecer de assinar e favoritar o canal, tanto no Youtube quanto no Facebook. Vamos lá. Você já aprou para pensar que o Estado é uma ilusão? Que o Estado não existe? A Margaret Thatcher, ela costumava falar isso com muita frequência. Ela falava que não existe uma sociedade, não existe um Estado. Na verdade existem pessoas, existem famílias que trabalham para pagar suas contas, para poder cuidar das suas vidas. Na verdade é isso que existe. O Estado no fundo é uma grande ilusão. Mas o maior problema não é esse. O maior problema é que quando você reconhece o Estado, você automaticamente paralisa a sua vida. Ou seja, quando você começa a acreditar que o Estado existe, significa que vai ter alguém que tem que cuidar de você, que é responsável por você. E quando uma sociedade tem alguém que teoricamente iria cuidar dela, mas a gente sabe que isso não existe porque até sua família não cuida de você. A gente vive num país pobre que a maior parte das famílias não cuidam dos seus próprios filhos. Quem dirá o Estado? O Estado é uma ilusão. E a partir do momento que você reconhece ele como algo real e que alguém tem a obrigação de cuidar de você, você deixa de ser proativo, você não abre uma empresa, você não abre um negócio e você vai atrás dessa pessoa que vai te ajudar. E a gente vê que a nossa sociedade, principalmente a brasileira, muita gente vai recorrer ao Estado. As empresas vão atrás da mesada, empresário, que são a isenção fiscal, que são os programas para empresários. A gente vê aí os maiores talentos virando funcionário público, porque eles reconhecem o Estado. E quando você não reconhece o Estado, automaticamente a sua vida vira a chave. Você começa a se tornar uma pessoa mais independente e isso é bom para você e para a sociedade. Porque a partir desse momento, a gente começa a ter uma sociedade que vai gerando valor, vai criando riqueza. E isso faz toda a diferença. Então pare de reconhecer o Estado e você vai se tornar uma pessoa muito mais independente.